Estamos na semana de 10 anos de Five Nights at Freddy's, e a cada dia que passa, o Scott Cotto publica uma foto de como estrela as produções de Five Nights at Freddy's 2, o filme. Se você não tá ligado, são fotos novas mostrando os novos animatronics para o segundo filme de FNAF. Então vem com a gente nesse vídeo pra você descobrir quais são os animatronics e que fotos são essas que o Scott Cotto divulgou. Vamos lá! Chegou o método único e simples de como desenhar animes. Eu falo pra vocês da versão nova Como Desenhar Melhor 2.0. O treinamento foi sempre sendo atualizado e agora com novos ensinamentos e técnicas que já fizeram mais de 120 mil crianças e adultos a terem seus resultados incríveis nos desenhos. Esse método é a maneira mais fácil, simples e rápida de como aprender a desenhar hoje. As aulas foram criadas pensando no aluno para que ele consiga ter ótimos resultados sem ter dificuldade. Dentro do método você também vai ter aulas de outros estilos, como por exemplo, Cartoon. E todas as aulas são passo a passo, tudo do zero. É uma sequência de vídeos e exercícios para desenvolver a habilidade de desenhar. Mesmo que você não possua aquele dom do desenho. Faz pelo quê? O link está na descrição. Fala nerds, tudo beleza? Eu sou o Thiago Roque. E eu sou o Rinha Roque. E galera, o segundo filme de FNAF é uma das maiores promessas do Scott Cotto. Já que o primeiro teve várias falhas, vou dizer assim. E com a segunda produção do filme já anunciaram que tem novos animatrões em produção e que vão consertar os defeitos que foram o primeiro. E agora estamos na semana, bem entre aspas, em comemoração de 10 anos de FNAF. Onde do dia 1 ao 8 de agosto estão tendo vários anúncios e vários novos lançamentos sobre FNAF. Mas a cada dia que passa o Scott Cotto gosta de hype a gente com um elemento, uma fotinho, alguma coisinha sobre como é que está indo a produção do filme do FNAF. E agora temos fotos oficiais de como é que estão indo a criação dos animatronics do segundo filme. Exatamente. Antes de mais nada, gente, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal para não perder nada sobre os filmes de FNAF. Todos os filmes vão fazer análise, vamos trazer notícias e vão sempre dar nossa opinião sobre como... Sobre nossa perspectiva sobre aquilo. Nossas expectativas como fãs. E para quem não está ligado, há um tempo atrás já teve uma foto divulgada da equipe de FNAF fazendo uma espécie de molde, né? Do protótipo dos animatronics, só que em uma versão pequena. E agora parece que já estamos indo para as versões oficiais, o tamanho original dos animatronics. Então agora sim, mais relações, bora para a análise. Na primeira foto temos um pedaço de tronco de endosqueleto. Para quem não sabe, os animatronics de FNAF tem aquele esqueleto robótico. Aquilo é o endosqueleto. E em FNAF 2 temos vários animatronics com essa estrutura óssea. Todos praticamente. Praticamente todos, só que alguns deles tem carcaças. No caso do Toy Bonnie, Toy Chica e Toy Freddy. Dessa vez é apenas a foto do tronco. E algumas pessoas estão achando que pode ser uma parte da Mango. Ou até mesmo daquele endosqueleto que aparece para nós na câmera da Puppet enquanto jogamos o segundo jogo. Como uma espécie de easter egg. Até porque é aquele animatronic que não nos ataca. É só uma referência e um susto que você pode tomar abrindo aquela câmera. Mas o pedaço dele está aí. O tronco está aí e é tamanho real. Pois é, o Vime está a seguir falando e ligando essa imagem com aquele primeiro pequeno molde da Mango que estavam trabalhando. Já que, aparentemente, eu acho que é o animatronic mais complicado que eles vão ter que montar. Já que a Mango é toda destruída, toda montada diferente. Então, vamos ver aonde essa peça se encaixa no segundo filme de FNAF. Eu acho que é doendo. A segunda imagem que nós temos são o par de olhos verdes. E, bom, no segundo filme de Five Nights, nós vamos ter adaptado o jogo Five Nights at Freddy's 2. Passado pelo Scott Couto. Então, que animatronic do segundo jogo tem olhos verdes, senhor? Eu acho que é o Toy Freddy. Não, é brincadeira. Tá sabendo legal. É o Toy Bonnie. O Toy Bonnie tem olhos verdes e grandes. Bem diferentes do que são os animatronics do primeiro jogo. E a imagem deixa bem explícito o que são os olhos do Toy Bonnie. Até porque, do lado dos olhos, tem uma orelhinha. E é o único animatronic com essa... É, o único animatronic com o orelhão assim é o Toy Bonnie. Então, tá meio que confirmado que é ele. E o doido é que a gente consegue saber o tamanho dos olhos. Porque, do lado, tem aquelas pranchetas pra eles poderem fazer o tamanho das coisas. Pra ver o tamanho. É, daria pra gente também entender. Só que eu não sei ver muito bem isso daí. Não dá pra saber quantos centímetros tem o olho do animatronic. Mas é grande. É sete. Dá pra ver ali sete centímetros. Sete centímetros do olho do animatronic. Sete centímetros do olho. O animatronic tem sete centímetros de olho. Deve ser, tipo, mano, uma coisa assim. Imagina o tamanho do animatronic. Vai ser um zoião, mano. Vai ser um animatronic grande. A promessa é que eles sejam fiéis ao que estão no segundo jogo. Então, no mínimo, os animatronics tem que ser tamanho real ou grande. Daquele jeito como eles são. Se bem que os Toy Animatronics são menores do que os do primeiro filme. E menores que os Withered. É um negócio que a gente não sabe se vai ter ainda nesse segundo filme. E por fim, a última imagem divulgada pelo Scott Carlton é a máscara da Toy Chica. Mas não do jeito que a gente pensa. E sim a parte de dentro dela. A gente consegue ver como se fosse a espécie de molde do rosto da Toy Chica presa num bagulho de plástico, né? Pra fazer toda aquela face do animatronic que... É, o animatronic tem a parte do esqueleto e a fantasia por cima que seria a parte plástica que faz com que você se torne um personagem, certo? Mas o esqueleto é uma coisa só e a fantasia é a parte. É que nós temos o rosto da Toy Chica, mano. O doido de ser plástico é porque eu tinha esse receio sobre o segundo filme de FNAF. Porque Five Nights at Freddy's tem uns animatronics de tecido e de plástico. Os Toy-animatronics, eles só foram chamados de Toy, né? Pra gente que joga o jogo. Mas no universo deles, não. Eles chamam apenas de Freddy, Bonnie e Chica. Mas a gente chama de Toy porque eles têm essa carcaça de plástico. Então dá a entender que eles parecem brinquedos gigantes. Exatamente. Tanto que na época tinha... Eu não sei se isso ainda se mantém até hoje, mas eu lembro que na época diziam que eles eram toys por conta de brinquedos que existiam na época, que eram de plástico. E aí montaram os animatronics de tamanho real, feitos de plástico também, bem feios do que são os brinquedinhos da Freddy's B. Então tá fiel. Certo? Fidelidade. Até o momento, tudo que o Scott Carlton revelou sobre Five Nights at Freddy's 2, ou pelo menos os animatronics, o design deles, está fiel exatamente ao primeiro filme. Por mais que o primeiro filme tenha mudado a peça de cor do bone, né? No fim, tipo, ficou bom, né? E aqui, pro segundo filme, tá seguindo bem fiel o que é o Five Nights at Freddy's 2. E vendo a máscara da Toy Chica, dá pra ver que eles querem manter tudo a personagem, até mesmo o bico caído. A gente pode ver que ela tem aquele sorrisinho da máscara, e por cima, eu acredito que vão ser o bico da personagem dela, porque tem que ter. Ela é uma galinha, tem que ter o bico. Então vamos ver como é que vai ser essa adaptação dela pra saber como que ela vai retirar o bico dela. Aliás, esse negócio do bico dela cair pode até significar mais coisa do que vocês imaginam. Pode significar mais terror pro filme, já que quando os animatronics, os toys, eles começam a se movimentar para atacar o guarda de segurança, eles ficam com os olhos escuros, e a Toy Chica, ela tira o seu bico pra ficar mais assustadora. Então isso pode significar que Five Nights at Freddy's 2 venha com mais terror. E gente, essas são as imagens divulgadas até o momento, e muitos acreditam que amanhã poderemos ter uma foto do Toy Freddy's, não uma cartola, um microfone, ou cacaça de rosto, qualquer coisa sobre o personagem. Então, fiquem ligados aqui no Call of Nerd Brothers, porque se realmente tiver, vamos trazer pra vocês. É notícia de FNAF 2, a gente vai estar trazendo pra vocês, então ativa o sininho aqui embaixo, gente, aperta o botãozinho de se inscrever, e o sininho aqui, quando soltarmos nesse vídeo, o sininho vai notificar vocês. Boa noite, esse foi o vídeo de hoje, deixa o like se você gostou, e comenta aí qual foi a foto ou o que você mais gostou que publicaram. Esse é o vídeo de hoje, a gente se vê então amanhã no próximo vídeo. Falou! Tchau, tchau, tchau!